Olá família Tricolor, sejam bem-vindos. Vídeo de pré-jogo para a gente falar de Ituano e São Paulo que se enfrentam neste domingo às 4 da tarde. Um jogo importante, o São Paulo precisa da vitória para se classificar e também contar com tropeços ali do Novo Horizontino ou São Bernardo para ter uma melhor campanha. A gente vai falar deste jogo e você é meu convidado, se inscreve, deixa o seu like que ajuda bastante e eu conto com seu apoio. Primeiro vamos falar aí da provável escalação do São Paulo. O Thiago Carpini deve colocar o time novamente no 3-5-2 com uma mudança do Lucas recuando um pouco mais para receber a bola ou o 3-4-3 com o Lucas e Ferreirinhas avançados pelas pontas e o Caleri centralizado. Rafael Arboleda, Diego Costa e Ferrarese, Bobadilha, Alisson, Igor Vinícius e Wellington na frente, Ferreirinha, Lucas e Caleri. Pode também aparecer o Luciano no lugar de um dos três zagueiros ali, do Diego Costa, por exemplo, e o Luciano centralizado na meia, aí o São Paulo sairia no 4-2-3-1. Então vai depender da ideia do Carpini, eu acredito que ele vá com o 3-5-2 da mesma maneira que jogou contra o Palmeiras, foi um 3-4-3 ali atuando com o Lucas mais aberto pela ponta e deixando ali o Alisson e o Bobadilha fazerem as jogadas pelo meio do campo. Vamos torcer aí para o São Paulo, né? Tomara que o Carpini tenha a melhor escolha e que dê tudo certo na escalação para a gente conseguir a vitória. Para a gente falar da arbitragem, o árbitro principal é o Rafael Claus, a escolha de arbitragem depois de muita polêmica, né? O árbitro assistente número 1 é o Alex Ang Ribeiro e o assistente 2 é o Rafael Tadeu Alves de Souza. No quarto árbitro estará Douglas Marques das Flores e o analista de campo é o Márcio Verri Brandão. No VAR estará Rodrigo Guariz no Ferreira do Amaral. Então, o grupo aí de arbitragem, né? Para a gente conferir este jogo. Você pode assistir pela Record na rede aberta, em televisão, rede aberta para todo o estado aí, a partir das 4 da tarde e para o serviço de streaming pelo Paulistão Play. Os jogos de domingo às 4 da tarde, né? O São Paulo que fez mais um treino na manhã neste sábado, bastante movimentação, ajustes táticos dentro do gramado. O Carpini não poderá contar com o Pablo Maia que está suspenso, além de Luiz Gustavo que está lesionado, o Ellington Rato também lesionado. Rafinha retomou aos trabalhos com bola, deve ser relacionado, mas não dá para saber se ele vai entrar jogando. Além disso também, o Thiago Carpini conta, né? Também agora com o Ramos Rodrigues que vem voltando bem, pode também escalar o Ramos Rodrigues para jogar. O Rodrigo Nestor não está escrito aí, né? Na verdade até está escrito ali, mas não está à disposição ainda para jogar. Então tem muitas informações aí paralelas para a escalação, para jogadores que podem ou não entrar na partida, mas a provável escalação deve ser essa daí. Além do treino tático com bola, o Thiago Carpini também fez treino de bola parada, né? Bastante movimentação, ali trabalhando contra o ataque contra a defesa, bolas paradas e ajustou o time para o jogo contra o Ituano. A gente vai conferir esse jogo aí, né? Vamos ver como é que vai ser aí São Paulo-Lituano e eu volto após a partida no domingo com o vídeo de pós-jogo para a gente também falar da possível classificação ou não do São Paulo. São Paulo tem que torcer aí para um tropeço do São Bernardo e ali do novo horizontino, né? Para tentar ter uma melhor campanha e não depende de ninguém para se classificar, precisa da vitória. Então, se São Paulo não conseguir vencer o Ituano no jogo decisivo, pode esquecer, né? Não merece nem passar de fase. Não que não mereça por conta de algumas atuações. O São Paulo também foi bastante prejudicado. Mas não adianta nada também, né? A gente passar de fase e depois ir mal nas quartas de finais. Então, o São Paulo tem que classificar bem agora na última rodada, tem que passar pelo Ituano para conseguir uma moral, vencer o jogo, né? E conseguir ali chegar nas fases finais do Paulistão. Vídeo de pré-jogo para deixar você informado sobre as notícias do Tricolor, eu volto após a partida. Desejo a você um excelente final de semana e se tiver alguma notícia nova, algo que seja aí fora do comum, a gente volta e atualiza você ainda neste sábado. Um forte abraço para você. São Paulo é o Tricolor do Morubi, o Clube da Fé, onde a moeda está em peça. Salve, salve, Tricolor Paulista. Valeu!